Olá galerinha aqui é Fabio da equipe Severance trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal com o nosso aplicativo WAF eu acho que muitos já deve ter conhecido galera e quem não conhece aqui eu vou tá explicando aqui passo a passo como é que faz para você estar juntando aí bastante dinheiro para trocar por gift card gema beleza como podem ver aqui eu já tenho 88 dólares e 80 centavos Beleza com meu aplicativo então é muito simples para vocês aí que estão agora aí assistindo esse vídeo baixa esse aplicativo que tá na descrição do vídeo e depois que você baixar é muito simples você vai clicar na sua conta do Facebook e colocar esse código que vocês estão vendo aqui do lado beleza ou aqui embaixo o EA 0197 lembrando que é com letra maiúscula galerinha ou código que tá na descrição do vídeo beleza após ter feito isso eu vou mostrar passo a passo aqui como é que faz para você estar aí podendo resgatar dinheiro beleza vamos lá primeiro aqui eu vou mostrar aqui minha lista de amigo porque ao fazer isso galerinha eu vou tentar pegar essa lista de amigo aqui e vou tentar adicionar vocês no meu grupo especial do zap beleza então quem quer me ter aí no grupo aí então basta aí tá me adicionando aí beleza que eu vou tentar formar um grupo aqui onde a gente possa estar conversando então nesse momento aqui ó tá essa galeria o nosso grupo aqui beleza então vou explicar agora vocês aí como é que funciona e como é que vocês fazem para tá podendo aí ganhar um pouco de grana aí beleza depois você tá trocando aí para o gift card ou lá o que for e também tinha mano é claro e também resgatar como é que vocês fazem para resgatar depois que vocês botarem o meu código galeria depois que você conectar com sua conta no Facebook se você não tem uma conta no Facebook eu indico que você cria essa conta no Facebook beleza que eu conta no Facebook massa agora você conecta lá vai lá em cima no espaço se eu conectar e depois coloca lá a senha que vai estar lá em cima lá de código de segurança né vai ter umas letras e coloca esse código aqui embaixo se você não colocar esse código você vai começar com zero se você como é colocar esse código vai começar com real e vinte então tanto eu quanto você vai ganhar um real e vinte beleza depois vocês podem aí falar esse código para o amigo de vocês para você também tá ganhando de novo real e vinte e seu amigo tá ganhando real e vinte beleza então vamos lá galerinha já fez isso tudo agora vamos lá primeira coisa que você vai fazer depois de ter feito isso é você vir aqui na seleção premium aqui vocês podem tá baixando assistindo instalando alguns aplicativos beleza vocês tem aqui a seleção premium a seleção of o f sendo que essa seleção aqui galerinha você vai ter ela cada 24 horas vamos dizer que você sai abaixando tudo aqui agora depois pode limpar limpar do seu celular tudo normalmente e depois com mais 24 horas você não poder repetir o processo sendo assim você dá para fazer bastante dinheirinho para você tá comprando seu registro card aí ou seja lá o que for que vocês queiram beleza vale lembrar que você tá assistindo esse vídeo agora ainda não deu like dá um like aí para fortalecer aqui o canal beleza se dando inscrito se inscreva beleza então vamos lá e como é que faz para resgatar muito simples você vem aqui na opção pagamento ó e aqui vocês vão poder tá resgatando código do google play itunes quando você escolhe aqui se for um código do google play pronto você escolheu o código do google play ele vou te dar o código você depois vão vir aqui conferir o código e você vai tava resgatando o seu código pelo seu celular se for iphone você vai botar itunes lembrando que o mínimo é 11 dólares não é difícil vocês conseguiram 11 dólares é muito fácil beleza muito fácil mesmo se vocês tiverem paciência com uma semana aí vocês estão aí pelo menos com um código de 30 reais beleza mas vale lembrar coloca o código que está na descrição do vídeo galerinha baixo aplicativo e coloca é a 0 11 97 beleza e deixa nos comentários que vocês querem de novidade aqui no canal beleza tamo junto vale lembrar que depois eu vou criar um grupo no facebook somente para divulgação lá do e foi beleza e também o grupo no zap claro que vai ser com vocês aqui que vai estar na lista de amigo beleza então tamo junto galerinha tudo de bom aí beleza adiciona a gente lá se inscreve no canal se não é inscrito e deixa aquele like aí compartilha cara compartilha para fortalecer nosso canal compartilha bastante tamo junto galerinha obrigado e até a próxima valeu